Olá, bom dia! Hoje nós vamos ter pra vocês na nossa aula de matemática mais um joguinho. Espero que vocês gostem. Vou passar para vocês hoje as regras e como vocês vão fazer confeccionar esse joguinho pra vocês terem em casa, ok? Então, vamos lá. O jogo se chama Jogo da Velha da multiplicação. Vocês vão precisar fazer algumas bolinhas para marcar, tá certo? E também alguns xizinhos para marcar o nosso Jogo da Velha. Lembrando que quem não tiver papelzinho colorido, pode fazer de papel branco mesmo, tá bom? Ou demarcar mesmo com a caneta, como a gente faz normalmente, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou explicar pra vocês como vocês vão fazer esse joguinho. Vocês vão precisar de uma cartela, tá? De uma folha de sulfite e colocar exatamente esses números que estão aqui, ok? Então, vocês vão colocar estes números em uma folha de papel. Quem tiver um papelzinho colorido pra fazer como o da professora, tudo bem. Quem não tiver, não tem problema nenhum. Vocês podem pegar uma folha de sulfite ou uma folha de caderno e fazer essas numerações com caneta, tá bom? Ou lápis mesmo. Então, vamos lá. Eu vou explicar pra vocês as regrinhas. Vocês vão multiplicar esses números que estão aqui embaixo. Por exemplo, 2 vezes 3. Você pode escolher o número que você quer multiplicar, tá bom? Eu quero multiplicar 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6. Então, eu vou aqui na minha tabela procurar o número 6 e marcar, ok? Aí, vai a vez do meu parceiro. Ele também pode escolher aqui a sua multiplicação. Eu vou escolher 4 vezes 5. 4 vezes 5 é 20. Então, eu vou marcar aqui o número 20, ok? Vamos mais uma vez. Eu quero 5 vezes 3. 5 vezes 3, eu tenho aqui 15, ok? Aí, eu vou marcando e assim todo o jogo. Pessoal, você pode formar na horizontal, na diagonal e na vertical. Quem formar primeiro, ganha o jogo, ok? Então, eu vou fazer pra vocês uma jogada, pra vocês verem até o final. Espero que vocês gostem e vamos lá! Vamos lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto